Novo mini avatar no Roblox! Recentemente eu fiz um vídeo mostrando como criar um mini avatar de graça! E como vocês gostaram muito, eu vim trazer uma nova versão ainda melhor! E pra quem não sabe, os mini avatares são bonequinhos iguaizinhos a eles! E a diferença deles para os personagens normais, é que ele é metade de um avatar normal! E as pessoas além de usarem ele por ser muito bonitinho, Ele também acaba trazendo várias vantagens em jogos, como jogos de esconde-esconde! Que o fato de você ser pequeno, faz você conseguir se esconder muito mais fácil fazendo com que você ganhe! Basicamente ali um quase hacker né pessoal! Mas o único problema dele, é que ele é muito caro! Na verdade ele tá custando 175 Robux gente! Sim, é meio caro! Mas eu encontrei uma versão de mini avatar totalmente gratuita! E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link! Primeiramente pessoal, eu vou estar criando uma nova conta no Roblox! E eu tô criando essa conta pra mostrar pra vocês que mesmo você sendo iniciante, você consegue fazer esse personagem! Pessoal, então eu já tô aqui na parte do catálogo do meu avatar! E a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na parte do mercado! Agora a gente vai vir na opção dos personagens! Clicando aqui já vão aparecer os itens grátis, no caso os personagens! A gente vai primeiramente tá pegando aqui o corpo da Parker, tá? Que é essa moça daqui! Mas caso você seja menino, você pode estar pegando esse daqui que é o corpo da base do Peyton! Que é bem parecidinho com ela, só muda meio que ali o rostinho masculino! Pra tá pegando qualquer um desses dois, você vai clicar na opção de grátis e clicar em obter! Vai esperar carregar e quando aparecer compra realizada, você já adquiriu a personagem! Além dessa personagem, a gente vai pegar outras! A outra que a gente vai estar também pegando é a Clarice, que é essa personagem daqui! Ela vai ser tanto a versão masculina quanto a feminina! Pra tá comprando ela, é só clicar na opção de grátis e clicar em obter! Vai esperar carregar e pronto! E a próxima personagem que a gente também vai tá pegando se chama City Life Woman! Você vai descer um pouquinho aqui e ela já está bem aqui! Caso você não encontre a personagem fácil, você pode clicar na bússola e tá pesquisando pelo nome dela aqui! Mulher Urbana! Se você pesquisar aqui, você consegue tá vendo a personagem! E é o mesmo processo! Clicando na opção de grátis e clicar em obter! Vai esperar uns segundinhos e pronto! Todos os personagens já foram comprados! Agora vamos tá vindo na parte da personalização e começar a personalizar a nossa baconzinha! Pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi tirar todos os acessórios pra gente conseguir fazer ela do zero mesmo, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é vir na opção de cabeças e corpos! E vamos começar pela parte dos troncos! Os troncos, a gente vai tá equipando na Mulher Urbana, que é esse verdinho daqui! Esse passo é tanto pro masculino quanto pro feminino! Agora a gente vai vir na opção do braços! Os braços, você pode escolher qualquer um, mas eu vou colocar aqui o braço que a gente pegou do estilo do anime, que é aquele lá da menininha! E vamos pegar o braço direito também da menininha, porque eles são bem fininhos, então eles ficam bem legais! O próximo, pessoal, é vir na perna esquerda! E a gente vai tá equipando essa daqui, que é da menininha, né? Que é o Xbox Fêmea! E vai tá vindo na perna direita e equipar também esse Xbox F, que é da menina que a gente pegou lá da Clarice, tá bom? E olhem só, gente, eu nem diminuí ainda ela e ela já tá minúsculas, gente! Mas pra gente ainda diminuir ainda ela mais ainda, vamos vir na parte de construção! E se isso aqui tiver pra cima, ó, por exemplo, tiver aqui, você vai abaixar aqui no menor de todos, que é no tipo de corpo! E no tamanho do corpo, a gente consegue diminuir ainda mais! Você pode deixar ela mais gordinha ou mais magrinha, eu vou deixar no meio pra não ficar muito estranho! E a cabeça dela tá meio desproporcional, né? Então a gente vem no tamanho da cabeça e diminui pro menor! Lembrando, pessoal, é importante! Pois caso esteja na opção do R6, pessoal, ele vai acabar bugando em alguns minigames, tá? Então deixe sempre no R15, pessoal! Agora que a gente já tem o nosso avatar base, pessoal, inclusive a única coisa que vai diferenciar do masculino pro feminino é os bracinhos, tá, pessoal? Mas o corpinho vai ficar igual! Mas óbvio, né, que ela ainda tá sem graça, sem personalização! Então eu vou tá ensinando uma dica pra vocês de personalização! Bora lá! Você vai tá pesquisando pelo jogo Avatar Catálogo! Esse jogo daqui, vou tá deixando ele na descrição do vídeo! Pessoal, sério, eu tô minúscula! Olha isso, gente! Eu tô muito pequena! Não parece, mas eu tô, gente! Depois a gente vai fazer a comparação no final do vídeo! Sério, vai ser muito engraçado! Mas enfim, pessoal, vamos pra parte da personalização! Dentro desse mapa, você consegue tá filtrando melhor os itens! A gente vai clicar aqui na página da lojas do GC! Você vai vir aqui na parte de busca, é free! Já tá até aqui, na verdade, mas eu vou pesquisar pra ficar mais fácil, olha! E aqui vai ficar mais personalizado! Mas vamos pegar esse aqui, que é o que tem mais gente! Nesse daqui, pessoal, você consegue deixar tudo filtradinho, por isso que eu gosto muito desse site! Porque fica todos os cabelos filtradinhos, acessórios, rostos, os personagens, camisetas e tudo mais! Mas caso você não queira esses itens e queira um outro, você pode tá assistindo os outros vídeos aí no canal, onde eu ensino a pegar vários itens grátis! Primeiramente, eu vou começar já com o rostinho! Tem alguns rostos que já são grátis aqui, olha! Eles são bem fofinhos! Eu vou tá pegando, pessoal, um basicão mesmo! Vou colocar esse aqui em Try! E olha, fica bem bonitinho, não é mesmo? Pra você tá colocando o rosto, você só tem que clicar e colocar na opção de Pai, tá, pessoal? Como ele é de graça, ele vai aparecer aqui, ó, zero Robux! E aí é só você clicar pra tá comprando o item e ok! Pronto, já estou com o item, pessoal! E já tá realmente lá na minha personagem! Agora, pessoal, eu vou tá mudando a partezinha do cabelo! Tem vários cabelos bem legais! Só que uma dica, pessoal, que talvez você não saiba, todos esses personagens aqui, vocês podem perceber que eles vêm com uma roupa e um cabelo! Só que essas roupas e cabelos são diferentes dessas! Ou seja, além desses cabelos que mostram aqui, você também consegue pegar esses cabelos que estão no personagem! E até mesmo essas roupas! Tem uma dica que você compre esses personagens e depois equipe o cabelo deles! Eu vou mostrar isso na prática pra vocês! Um dos cabelos grátis que eu gosto muito do catálogo é da Lili! Então você vai clicar na personagem e clicar em Buy! Você vai clicar em Buy, vai aparecer o botãozinho pra tá comprando e pronto! Espera alguns segundinhos que já vai aparecer a compra realizada! Agora, pra gente estar equipando esse cabelo que eu acho muito lindo, você vai vir na parte do catálogo, vai vir na opção da... qualquer uma dessas opções e vai estar arrastando aqui na parte do inventário! Clicando aqui, você vai clicar em OK, vai aguardar alguns segundinhos pro seu inventário estar sendo carregado e pronto! Se você clicar aqui, você já vai conseguir ver o cabelo da Lili! E é só clicar em Try! Pronto, pessoal! Olhem só como ficou bem mais bonitinho o cabelo dela! Eu gosto muito desse cabelo! Voltando lá na parte da loja, vou continuar a parte da personalização! Aqui tem até mesmo alguns acessórios, caso você queira colocar na sua personagem, que são bem legais! E pra você que quer pegar mais itens, além desses que eu mostrei, no último vídeo que eu fiz, eu faço itens para preguiçosos! São itens super fáceis pra você estar pegando aqui no Roblox! Então eu recomendo que você assista esse vídeo, porque lá você vai conseguir pegar todos os itens que eu vou mostrar aqui no vídeo! Mas ela vai ficar mais ou menos assim, pessoal! E gostei também muito do resultado da versão masculina! Vocês também gostaram, gente? Ficou muito estiloso! Então pessoal, eu entrei aqui dentro do mapa e olhem só, olha! Essa aqui é uma baconzinha normal e eu vou ficar do ladinho dela! Olhem só que fofo! Eu sou quase metade do tamanho dela! Eu amei esse novo mini avatar! Eu gostei bastante! E esse lookzinho você consegue ver aí no canal, porque é muito fácil de você estar pegando, pessoal! Então pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Super beijo e até o próximo vídeo! E tchau, tchau!